Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, já vai deixando o gostei aí no vídeo. Se não for inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como todos sabem, a Mineira Paula, campeã do BBB19, ama dar entrevistas e sempre fala o que lhe dá na telha. Mas pelo jeito, isso por enquanto vai mudar. Pelo menos enquanto esse seu processo sobre racismo e intolerância religiosa estiver na justiça e sob investigação. Isso tudo porque parece que a família da celebridade percebeu o quanto isso pode ser prejudicial enquanto ela é investigada por intolerância religiosa e racismo. O que você achou dessa decisão da família de Paula? Você acha correto ou não? Deixe sua opinião aí nos comentários, pois é muito importante para nós aqui do canal. Segundo informação divulgada pelo jornal Extra, Paula foi proibida de dar entrevista por sua família. Quem está à frente da proibição é a irmã dela, Mônica, que está cuidando agora de todos os passos da vencedora do BBB. Na noite de ontem, a ex-BBB, Hanna, deu uma declaração bem polêmica sobre Paula e sobre o racismo. Hanna disse o seguinte para uma entrevista ao site UOL. Chamei ela de racista não porque eu acho, foi por definição mesmo. Ela é racista. O teor das conversas mostra o preconceito racial e religioso dela. Ela não tem como negar o que falou porque existem vídeos e está tudo gravado. Ela é racista e feriu toda uma nação, que já foi e é ainda muito maltratada por conta do preconceito, afirmou Hanna em uma entrevista ao UOL. Na última terça-feira, dia 16, mais precisamente ontem, Paula voltou para Minas Gerais e foi recebida em festa pelos seus fãs e familiares. Além disso, finalmente ela apareceu ao lado de sua porquinha de estimação, Pipa. Ela ainda mostrou os filhotinhos da porquinha que deu à luz, enquanto a mineira estava confinada no BBB. Deixe seu comentário aí dizendo o que você acha de tudo isso, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal. Valeu e fui!